O lançamento da primeira edição da Arquidecor, Feira de Arquitetura e Construção Civil, foi na Associação Empresarial de Francisco Beltrão, com a presença de lideranças de diversos setores, especialmente da construção civil e arquitetura. A feira será realizada no Parque Gêmea Canê Júnior, de 6 a 14 de julho de 2024. Está sendo preparada pela Associação Empresarial, através do Núcleo de Arquitetos e Urbanistas, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal. Além da mostra de arquitetura, que é aqueles ambientes todos que cada arquiteto profissional do Núcleo de Arquide faz seu ambiente, nós vamos ter os estandes à venda. Aí esses estandes vão ser direcionados apenas para o pessoal da construção civil, arquitetura, decoração, enfim. A gente vai ter, vamos ter vários eventos, palestras, o nosso intuito também com essa feira é de conscientizar e mostrar para o cliente o que a gente tem, tanto de empresa quanto de material, enfim, tudo que a gente tem de melhor aqui na nossa cidade e região também. A feira é uma evolução de outro evento já realizado, a Mostra Arte Decora. Ano passado a gente só tinha a Mostra, agora a gente vai envolver e vai ficar uma feira também, vai ficar maior. Antes a gente tinha espaço de 400 metros quadrados, agora a gente vai ter 9 mil metros quadrados. A gente vai pegar todo o centro de eventos ali onde acontece as outras feiras. Empresas interessadas em fazer parte da feira já podem entrar em contato com a Associação Empresarial pelo telefone 469-9983-5900. Obrigado. Obrigado.